Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, vamos treinar o cálculo de porcentagem atendendo um pedido que foi feito aqui no nosso canal. Vamos lá! Quanto que é 32% de 58? É isso que a gente vai calcular agora. Existem várias técnicas para fazer um cálculo como este. Veja só a técnica que eu vou utilizar. Eu vou começar multiplicando 32 vezes 58. Depois de multiplicar 32 vezes 58, o que a gente vai fazer é dividir o resultado por 100. Acompanhe. É simplesmente isso. Vamos começar. 8 vezes 2 é 16. Eu deixo 6 do 16 aqui. 1 do 16 eu trago para cá. 2 vezes 5 é 10. Eu adiciono mais 1. Eu obtenho 11. Pronto! Terminei com 2. Agora eu vou multiplicar usando 3. Eu coloco um zerinho aqui só para organizar. E agora eu vou começar com 3. 3 vezes 8 é 24. Eu deixo 4 do 24 aqui. O 2 eu trago para cá. Agora eu faço assim. 3 vezes 5 é 15. 15 mais 2 é igual a 17 que eu escrevo em seguida. Agora é só fazer uma adição. 6 mais 0 é igual a 6. 1 mais 4 é igual a 5. 7 mais 1 é igual a 8. E aqui ainda temos o 1, né? Então o resultado dessa multiplicação é 1856. Muito bem. O resultado da multiplicação foi 1856. E a gente vai dividir esse resultado por 100. Acompanhe. Para dividir um número natural, que no caso é o 1856 por 100, você pode imaginar que a vírgula está ao final do número e deslocar a vírgula duas casas para a esquerda. Fazendo isso, você vai obter, como resultado, 18,56. Prontinho. Nós podemos dizer que 32% de 58 vale 18,56. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática comigo, o professor Demócles Rocha, envie mensagem para 98726 5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho